Sede do Poder Executivo, o Palácio do Planalto é destino certo de visita para quem faz turismo cívico pela capital do país. A obra de Oscar Niemeyer, além de ser um cartão postal de Brasília, é recheada de obras de arte e pode ser visitada por qualquer pessoa. O Palácio do Planalto é aberto ao público todo domingo, das 9h30 da manhã às 2h da tarde. Grupos de 30 pessoas, formados por ordem de chegada, são guiados por relações públicas, que explica a estrutura arquitetônica do Planalto, conteúdo histórico e as obras de arte existentes no local. Há também um horário destinado aos estudantes do ensino fundamental do Distrito Federal e regiões próximas. A visita oferece, além da orientação cívica, transporte e lanche. As escolas interessadas devem oficializar o pedido através do e-mail, que aparece aí na tela, e também pelo telefone, pelo 61, código DDD de Brasília, 3226-0321. Música Música Música